Oi gente, que honra estar aqui com vocês, celebrando os 25 anos da Prince Claus Font, um fundo de extrema importância com uma prática verdadeiramente diferenciada de cuidado com a arte com os artistas nessa missão bonita de apoiar, conectar e celebrar a diversidade cultural e suas diferentes manifestações e riquezas. Um projeto que faz muita diferença na vida das pessoas que desejam mudar e inspirar a vida de outras. Eu tenho um imenso prazer e honra de fazer parte dessa história e desejo a Prince Claus Font uma vida longa de muitas novas parcerias e projetos. Parabéns pelos 25 anos. Parabéns por esse valioso trabalho desenvolvido. Pois é gente, tudo que faço, não faço só. Por isso adoro coletivar. E vivendo em coletivo, creio que esse é o meu testemunho. A partir da presença da Claus Font, eu tenho desenvolvido aqui com minha comunidade muitas coisas e isso segurou inclusive um momento como esse. Porque esse momento de pandemia foi um momento duro, mas pense bem se a gente não tem uma sustentação básica que antecedesse essa situação difícil. É isso que a gente fala, na importância de um fundo, como a Prince Claus Font, que sustentou até o momento impensado. Isso foi muito forte, porque fez com que nós distribuíssemos mais de 100 toneladas de alimento, incluindo utensílios e insumos de cuidados do lar, como absorvente para as mulheres, sabonete, creme dental, né. Olha, teve grupos aqui que nos ajudaram até com formas de bolo para vocês perceberem como é importante. Sabe por quê? Porque todo mundo queria ajudar na pandemia, mas precisava de credibilidade. Então, um selo como a nossa Claus Font é um selo de credibilidade, é um projeto social. Isso foi de extrema importância para que grupos também mandassem apoios econômicos, para que a gente andasse aqui e diminuísse qualquer possibilidade, porque o Brasil estava com medo de um de saques, de que as violências ficassem maiores do que é algo que a gente já enfrenta por aqui. E isso foi de extrema importância. A gente não pôde se encontrar, mas pôde se colaborar. Foi incrível. E claro, a partir de que eu também tinha essa segurança, né, eu tenho um estúdio e eu pude fazer a música, eu pude fazer minha música, eu pude colaborar, eu pude cantar com gente do mundo inteiro. Quantos grupos na África, no Canadá, onde fosse, me pediam vídeos para falar de apoios que nós precisávamos. E eu estava aqui como um servidor, mas como um servidor aportado, esteiado por grupos que coletivam o desejo de fazer um mundo melhor para os outros. Eu, particularmente, quero dizer muito obrigado, viu, ao Prince Claus Font e tudo que o circunda, né. Tenho muita saudade quando fui no Castelo Dan, que inclusive tive aquela ousadia na minha inocência, de dançar com a rainha. Nunca mais eu vou esquecer que dancei com a rainha. Mas o melhor de tudo, no meu coração, tem essa generosidade dessa família única que fez e faz a diferença aonde as pessoas têm necessidade. Muito obrigado. Ela vai elevar, porteiro da nação. E no coração, licença para eu levar você no coração. É, leva ele igual, porteiro da nação. É, leva ele igual, porteiro da nação. Licença para eu levar você no coração. DC Tchau, 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 Tchau. galera É, leva ele igual, porteiro da nação. Ruta, Raura,ägoma, Leva pro mar Eleva, eleva Cordeiro da nação Licença para eu levar Você no coração Eleva, eleva Cordeiro da nação Licença para eu levar Você no coração Heroiá As águas aguardam Rodoiá O nosso presente Ô nanã Hoje eu vou te levar Pro mar Pro mar Ô nanã Hoje eu vou te levar Pro mar Fluminã Tchau 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 Música Heróiá, as águas aguardamos Odoiá, o nosso presente Oh nanã, hoje eu vou te levar pro mar Oh nanã, hoje eu vou te levar pro mar Oh nanã, hoje eu vou te levar pro mar Oh nanã, hoje eu vou te levar pro mar